É o seguinte, eu tô com 366 dólares de saldo aqui no CSGO.net Eu quero ganhar uma faca pra fazer sorteio diário Porque eu vou nessa caixa lava mini Vou abrir tudo nela e vamos ver o que a gente consegue Uh! Então toma! Agora estouramos no norte, my friend! Esqueça tudo! Era isso que a gente queria? O sorteio diário? É isso que a gente quer? Toma! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via Pix Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição É o seguinte, eu tô com 366 dólares de saldo aqui no CSGO.net Eu quero ganhar uma faca para fazer sorteio diário Ou uma faca Marble Fade para fazer o sorteio mensal Eu até tenho bastante itens aqui para sorteio diário Mas eu quero ter mais, né? Para a gente concluir esse mês 11 de uma vez Basicamente o que a gente vai precisar fazer aqui Caixa mini e ganhar algum item na casa dos 700 dólares Qual caixa que tem bastante itens mais ou menos nessa faixa de preço? Essa daqui tem a Fire Serpent É, eu acho que eu vou nessa caixa Lava Mini Vou abrir tudo nela e vamos ver o que a gente consegue Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas E a épica Hidra do Deserto Além disso, selecionei uma luva Ômega e 13 facas Lore Duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT E preencher o formulário que o link sai na descrição A cada dólar depositado é uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Lembrando, meus lindos, CSGO.net, cupom PROFIT 30% de bônus no seu depósito, tá? Vamos lá, Lava Mini A gente tem 0,16% de chance Dá bom Vamos querer As primeiras 10 não deu bom Mano, eu acho que eu vou no modo rápido aqui Fé mesmo Vamos, caralho Veio uma boa slaughter de 300 dólares Então sem nada a gente já não sai É a Lava Mini Agora não veio nada Essa boa de 200 dólares não chega a ser um sorteio diário Mas se a gente pegar algum outro item de mais uns 400, 500 dólares Dá um sorteio diário super válido Vamos querer, vamos querer E o bom é que ela veio rapidona, né, velho Veio essa boa rapidinho, então a gente consegue já ficar com mais calma Mesmo que não venha mais nada A gente sai com muito próximo o valor que a gente tinha de saldo Então NT No pior das hipóteses foi um Big NT Vamos querer, vamos querer, vamos querer Mano, se vem mais essa talon aqui A gente sorteia as duas e já fica um sorteio diário muito decente Não toma! Agora estouramos no norte, my friend Esqueça tudo Era isso que a gente queria? O sorteio diário? É isso que a gente quer? Toma! A gente não tem disponível essa Sport Globes Sling Shot A gente pode pegar qualquer uma dessas outras opções Tem Flip Gamma Doppler, Karambit Ultraviolet, Butterfly, M9, Baioneta, Glory Doppler e Marble Fade E aí, guys? O que vocês querem que eu pegue para sortear de sorteio diário para vós outros? Pode escolher Tem até Flip Fade, irmão Mano, já que tem opção, eu preferiria fazer ou uma Karambit ou uma Butterfly ou uma M9 Tem Butterfly Scorched Porque, tipo, não tem erro essas skins Tem até mesmo talon Tiger Tooth Pega uma M9 Qual M9? M9 Casey Hardened? Tá? E aí, a gente aceita independente do jeito que ela vier Ou se vier meia boca Aí volta para o site e solicita de novo É, enquanto isso, vamos continuar abrindo aqui, velho Que nós ainda tem uma grana para abrir aqui na Lava Minim Ai, mas que beleza Mano, hoje está sendo um dia de sorte absurdo, né, velho? O Junior Lins depositou 150 dólares, já forrou mais de 800 dólares Nós entramos na conta do Broke, 150 dólares, ganhamos 1.300 dólares Aqui agora eu comecei com 300 dólares, né, já ganhou muito mais do que o que tinha de saldo, né No caso, eu não depositei isso aqui, é oriundo de profits passados que sobrou na conta Mano, que coisa linda, inscrito ganhar Alpe Dragon Lore na Invisible aí Que a gente ainda não conseguiu contato com ele Mas o amigo dele já falou aqui no chat que amanhã, hoje ele está dormindo Amanhã ele vai adicionar eu na Steam Mano, que dia, meus amigos, que dia Uh, duas Ai, irmão, esqueça tudo Eu vou aceitar direto esse M9 aqui, eu não estou nem vendo Só aceitei a M9, é sorteio para o 6 E eu vou pegar mais essa capa de 800 dólares para mais um sorteio diário Irmão, e tem duas boas slaughter ainda Que dá para nós fazer o que nós quiser, velho Vamos continuar aqui Oh, na modo rápido, de maluco Eu quero mais Nós estava com 200 dolinhos, irmão Nós fez papo de 2 mil dólares Uma proporção de profit muito próxima ao que a gente fez na conta do Broke A gente depositou 150 e saímos com 1.300 dólares Muito semelhante Calma que ainda tem 100 dólares Eu confio que ainda dá para pagar mais alguma coisinha Eu confio que ainda dá para pagar mais uma coisinha E se quiser pode ser mais uma boa e dá essa daí E nós saca as 3 boas e faz um sorteio diário de 3 itens de 270 dólares Você é louco, vai ficar? Supimpa Ai, tem mais 50 dolinhos Pô, podia pagar mais uma, né? Assim, na humildade Se não quiser pagar também não precisa Porque já pagou muito Humildade total Mas se quiser Se quiser Paga mais uma Vai tomar no cu, caralho Vamos, clã Vamos, clã Esqueça tudo Esqueça absolutamente tudo Já vamos botar para o bolso aqui essa Fire Serpent Ela não está disponível Mano, eu vou pegar essa Butterfly Night Sei lá, eu não sei como que ela vai vir Eu não sei se ela é bonita Eu não sei se ela é feia Eu vou pegar essa Butterfly Night para vocês E tem mais... Mano, eu quero mais Vamos, hoje é nosso dia Já sacamos o Meme 9 Agora estamos sacando a Butterfly Daqui a pouco a gente vai sacar outra parada Cabe mais uma Cabe mais uma Cabe mais uma E a gente ainda vai pegar 3 Bowie de 275 dólares Para fazer um puta sorteio insano Eu acho que a Bowie não vai estar disponível Vai meter 3 Bowie ali Que a gente... Ah, vá se fuder, porra Esquece, guys Hoje o bagulho está doido Nós vamos sacar essa porra toda Vocês vão ver Hoje a gente estourou no norte Essa caixa Lava Mini É a caixa do dia Ih, acabaram de ganhar uma baioneta Ai, perdi Perdi aqui Acabaram de ganhar uma ba... Gucci 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 Gucci, tá ótimo O que a gente ganhou hoje foi isso aqui, ó A gente tem 3 Bowie Caralho, a gente ainda tem 2 AK Fire Serpent Para pegar, pô 2 Aí a gente vai pegar essas 2 AK Fire Serpent No total a gente vai pegar item para 5 dias, guys 5 sorteios diários Você tá maluco? Deixa eu ver só o que que eu vou pegar aqui É uma luva Uma luva para ficar diferente a parada E aí nesse sorteio da Bowie Slaughter A gente tem que criar uma temática O que que dá para a gente fazer aqui? Essas são as skins que tá dando de opção de troca nela Mano, uma Noma de Crimson Web Junto com uma luva Crimson Web Para 3 vencedores diferentes Eu queria outra Crimson Web Para ficar sorteio Crimson Web, tá ligado? Mas não tem Tem a Falca e um Crimson Web aqui, pô Que não vai vir desse jeito, toda fodida, não Aí a gente faz um dia A Noma de A Luva E a Falcon Para 3 vencedores diferentes Putz, estouramos no Norte Deixa eu solicitar primeiro essa Luva Infílio E essa Gucci aqui ainda na EPEG faz isso aqui, ó Foda-se Pagou Ah, me emocionei, me emocionei Ó o LPR, acabou de ganhar também aí, ó Na mesma caixa que nós tava Ele acabou de ganhar a Guts Autotronica aí LPR, parabéns, irmão Ah, eu joguei fora a Gucci Para você ganhar a Gucci, pô Humilde É louco, guys O que que nós aprontou aqui hoje? Vou pegar essa Carambit Freehand Foi tudo nessa caixa Lava Minim aqui, ó De maluco, ó Tome É louco A Carambit veio testada em campo Olha isso, guys Nós já pegou A gente pegou item para sorteio de 5 dias, pô 5 dias Porque agora ainda tem como a gente A gente ainda vai pegar o Kit Crimson Web, pô Mano, só aqui A gente pegou 5, 10, 20 mil reais Mais ou menos Mais essas outras que tá pra chegar Com 300 doll de saldo, pô 300 doll 350 50 Sei lá quanto que nós tinha Enquanto isso, vamos ver nas skins que já chegou M9 Ah, veio legal a M9 até, velho A gente aceitou na surdina Nem vimos nada antes dela Veio interessante Veio, não veio prata, tá ligado? Ela veio com um douradinho aqui, legal Um pouco de azul em cima Um pouco de azul embaixo Veio da horinha, veio da horinha E o Backside com... Esse aqui é o Backside, né? Com azul interessante no Backside até Aí a Butterfly Night Também não tem nem o que falar Butterfly é Butterfly A Lu Van Fibios veio com float 0.35 Linda, maravilhosa Também não tem nem o que falar A Carambit Freehand Veio 0.30, testada em campo Maravilhosa A Nômade veio veterana de guerra também Float 0.64 Aí a Nômadezinha Que vai fazer parte daquele sorteio Três skins de mais ou menos o mesmo valor Ah, chegou a Falcon A Falcon veio Minimal Air Nossa, essa daqui deve ter vindo linda Mano, eu acho que a nossa proporção de Profit aqui Foi bem interessante, velho Foi um papo de 10x o que a gente tinha de saldo Deixa eu ver a Falcon lá dentro do dia Olha essa faca, irmão Com essa teia full centralizada nela No Backside e no Playside Que na verdade é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Porra, essa faca tá insana Olha o float dela 0.13 Nossa, quer essa luva então, irmão? Cê é louco Mano, tô muito feliz que a gente conseguiu fazer esse Profit em sanidade mórbida A luva veio testada em campo Deve ter vindo bonito também Então esse sorteio desse dia em questão aí Vai ficar um sorteio até mais caro do que os outros 1.800 mais 1.700 mais 1.900 Vai ser um sorteio de 5.400 Só que pra 3 vencedores diferentes Aí tem mais essa carambite aqui De 5.000 reais Mais essa anfíbios de 5.400 reais Mais essa knight de 5.500 Mais essa M9 de 4.800 Mano, nós sacamos 26.000 reais hoje aqui no CS Ciganete 26.100 Mano, nós sacamos 4.700 dólares Com 300 dólar, pô Nós tinha que ter quase 400 dólar de saldo Que isso? Nós meteu um Profit gigantesco CSGO.net Cupom Profit 30% de bônus no seu depósito Aí a luvinha veio top também Guys, na sinceridade Nesse dia em questão Que são 3 prêmios Os 3 são praticamente o mesmo preço Qual você preferiria ganhar? A Nômade A Falcon Ou a Luva Ou qualquer uma E as 3 são no mesmo dia De quase o mesmo preço Qualquer uma A Luva A Falcon A Nômade Tá lá meus lindos CSGO.net Cupom Profit 30% de bônus no seu depósito 26.000 reais em skins O bolso É nóis Um beijo E fui Tamo junto, vem É nóis Tchau Tchau